Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui hoje para vocês uma pistola de soft, a mola Spring, ela é importada pela ActionX, é a HK USP, nesse caso aqui a HK USP Match, é sistema mecânico, energia de 0,5 joules, slide se movimenta, vamos ver outra coisa aqui, sistema mecânico, 0,5 joules, slide se move, a parte interna do cano é de metal, tem ação simples, o cano ou o hammer, tem o shot up, cabe 25, bebês no magazine, calibre 6mm e é uma rápida autêntica, ou seja, é sobre licença, vamos ver aqui em outra coisa, pistola HK USP, Airsoft Marex Molo Plásticos BB 6mm e importado pela Amadeu Rossi também, da China, Taiwan, vamos ver aqui, o manual de garantia, os cuidados de uso do seu Airsoft, é bom ler, aqui diz que essa série Spot tem apenas um mês de garantia, aqui atrás e-mail e telefone da ActionX para você entrar em contato com ele se precisar e o manual do usuário está aqui. Ela é bonita, vem também com uns bebês aqui, dá aproximadamente 100 bebês de 0,12 gramas, no caso dessas daqui e ela tem uma velocidade segundo o fabricante de 250 metros por segundo, 260 pés por segundo, 80 metros por segundo, pontinha laranja como determina a lei e vamos lá né, é uma pistola relativamente grande, enche a mão mesmo para pegar ela, o pega dela é legal, o hammer ou gatilho é de ação simples e tem ação dupla também, tem ação dupla também, falo que é ação simples mas não, tem ação dupla também. vamos abrir para aberta aqui para você ver a câmera na janela de gestão aqui para você ver ó, se tem munição ou não, o retém do magazine está aqui, cabe 24 bebês aqui dentro, tá? Poderia caber até mais porque no magazine grande poderia dar um jeito de caber um pouquinho mais. Trava de segurança é aqui né, no caso já está armada, é durinho ou não é, não é molinho não, tá? É, tem que tomar um cuidado aí para não quebrar, deixa eu ver se tem, olha, tem um trilho embaixo aqui de 20 milímetros para você colocar com os DG já, a alça e a massa de mira é fixa, apesar de parecer que não é fixa, a trava de segurança fica aqui mesmo, olha, não é uma trava de segurança mole, tá? Ela não está querendo parar, então, aí parou, ok? Como vocês podem ver, não é, não é uma, ó, agora está travando, tranquilo, né? Tá em safety, não efetua o disparo, livre, está efetuando o disparo, se eu não me engano ela desmonta, tá? Ok, desmonta sim, vamos lá, ó, ela desmonta, vou empurrar aqui para desmontar ela, vou desmontar porque eu gostei dela em cadeira, ó, desmonta, bacana, ela é de semi, desmonta, você vai ver aqui a mola que faz o disparo que está aqui, tá? É essa mola, funcionamento interno e essa aqui é a mola de recuperação, ou seja, quando você puxa aqui para armar, você solta, ela volta, é essa mola aqui que faz esse movimento, tá? Muito bacana mesmo, desmontada essa aqui, HK USP, vamos ver porque que está durinha aqui a trava de segurança, vamos ver, vamos armar, ah, tem que estar armada para ela, para ela fazer esse movimento, ó, ok? Está travada, ó, quando está desarmada ela não efetua realmente, está certo? porque se ela não está armada, não tem porque você colocar na trava de segurança, então se você arma aqui, aí a trava de segurança funciona, é bem tranquilo, bacana mesmo o sistema, tá? Vamos voltar aqui o slide, né? Ok, vamos voltar... Escapou aqui a molinha... ... Muito bacana... Trava de segurança acionada, que ela está armada, não defetua o disparo, 250 fps por segundo, 80 ms por segundo, e o camo é ação dupla também, apesar de ser feito, e simples. Está aí uma pistola em ABS, bacana, uma pistola super barata, e ela é boa, gostosa, para aberta, para vocês terem uma noção, para você ver se tem ou não, né? É isso aí pessoal! Muito obrigado, espero que tenham gostado, até a próxima!